Eu tenho quase o que fazer, será que você me entende? Era um amor decente, nossa paixão desmoronou e só você não viu Sua casa caiu! Tô ligado, enganado, porque era muito comigo Tô virado, revoltado, não você, mas seu irmão pra mim Para, 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 tá louca, tá tudo errado, fica longe da minha boca Para sua casa caiu, te fez, eu sei do seu passado Você faz tudo errado, o amor tá acabado, eu já tô cansado E a sua estupidez, eu tenho mais o que fazer, será que você me entende? Quero um amor decente, nossa paixão desmoronou e só você não viu Sua casa caiu! Eu tenho mais o que fazer, será que você me entende? Quero um amor decente, nossa paixão desmoronou e só você não viu Sua casa caiu! Ela me entende? Ela me engana, tô ligado, enganado, porque amou isso comigo Tô virado, revoltado, não você, mas seu irmão pra mim Para, 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 tá louca, tá tudo errado, fica longe da minha boca E para sua casa caiu de vez Eu sei que o seu passado Você faz tudo errado O amor tá acabado Eu já tô cansado Da sua estupidez Eu tenho mais o que fazer Será que você não entende? Quero um amor decente Nossa paixão desmoronou E só você não me Sua casa caiu Eu tenho mais o que fazer Será que você não entende? Quero um amor decente Nossa paixão desmoronou E só você não me Sua casa caiu Eu tenho mais o que fazer Será que você não entende? Quero um amor decente Nossa paixão desmoronou E só você não me Sua casa caiu Eu conheci O pai de você foi assim Pão de alheio Aêuy Aêuy Lô Eu sou de novo 被a Aêuy